Um jogo das estrelas que Steven Gerrard nas imagens enzaga também. Agora o Liverpool a contra-ataque pelo capitão Gerrard Alvira no lado direito. Agora o Liverpool a contra-ataque, Gerrard Alvira defesa no Milan e o desperdício de Garcia para fora. Gerrard recuperava quando deu a volta. Acosta a ele acalmar o jogo. Agora o capitão Gerrard com um passe ao meio do campo. E é incrível como todo o jogo passa pelo capitão Gerrard. Atenção que daí costuma ser bolas. Gerrard. Atenção agora logo a propelar no esquerdo Gerrard. A chamar pela lança e o remate. Grande defesa. Cruzamento do francês de Saint-Gerrard. Para fora. Agora o Gerrard com um golpeiro a matar não. Seu louvo vai ajudar o golaço. O eterno capitão Steven Gerrard. A mostrar que ainda possui gás.